Se o destino não existe Mas eu sempre acreditei Duas estradas a trilhar A uma delas passei Maldita hora, chinoca Foi quando eu te encontrei E a água parada é funda Nela quase me afoguei Não quero que ninguém passe O sufoco que eu passei Com o dinheiro, meu senhor Tudo está alegre e contente É uma ilusão perigosa Se transforma de repente É uma tropa que estoura Levando tudo por frente É uma dor que consome Até a alma do vivente A receita caiu a ficha E acaba o mundo pra gente Tanto homem ou a mulher Têm a mesma inteligência Na hora dura da vida Tem que ter calma e paciência Não importa a idade que tem Nem tendo muita experiência Ser humano se transforma Muda até a própria aparência Usei força da palavra Pra não usar da violência Quero prestar uma homenagem Ao amigo Nélio Busato Lá na Caldilha Boçoroca Estou numa nova vida Esqueci o tempo de outrora Só escuto bons conselhos E o ruim se joga fora Eu libertei das correntes Que judia e apavora Encontrei uma companheira Que tirei pra minha senhora E eu digo de boca cheia Estou mais feliz agora Quando você sent inicia Para você E eu digo de boca que tem Quearms Para você Fora só E eu digo de que é Si eu digo bin